Um, dois, três... Rio, serra de viludo, só rio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia, e alegre como a lua Rio é mar, eterno se fazer amar O meu rio é lua, amiga branca e lua É sol, é sol, é sul, sua mão se descobrindo em canto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança sorri, 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 sorri Rio, rio que mora no mar, sorri, sorri, sorri Rio que tem no céu mar, e das flores que nascem morenas Beija-te de sol Rio é mar, eterno se fazer amar O meu rio é lua, amiga branca e lua É sol, é sol, é sul, sua mão se descobrindo em canto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança sorri, 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 sorri Rio, rio, sorri O que é isso? O que é isso? Obrigado.